Esse Novin' mete marra que fode, Olha na cama só dá uma e dorme Eu querendo fuder a noite inteira E ele socando com a pica mole Que isso, que isso, não pode? meter uma arra de foder doido E a pica dele nem sobe Que isso, que isso, não pode? Visão, meus amigos! Já veio brabo no youtube Agora mito, só o Claudinei Lourença Que isso, que isso, não fode Que isso, que isso, não fode Tomou pra mil, tomou, tá dala E continua mole Esse novinho mete marra que fode Vai na cama só dá uma e dorme Eu querendo foder a noite inteira E ele socando com a pica mole Esse novinho mete marra que fode Vai na cama só dá uma e dorme Eu querendo foder a noite inteira E ele socando com a pica mole Que isso, que isso, não fode Que isso, que isso, não fode Meteu marra de foder doido E a pica dele nem sobe Que isso, que isso, não fode Já vem brabo no Youtube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Que isso, que isso, não fode Que isso, que isso, não fode Tomou pra mil, tomou, tá dala E continua mole E aí